Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje em São Paulo da Energy Week, que reúne dois grandes eventos do setor elétrico na capital paulista. O ministro reforçou o compromisso do governo em continuar apoiando as iniciativas para desenvolver fontes de energia renovável. O Brasil foi o quinto país que mais instalou energia eólica em 2018. A indústria de energia eólica desempenha um papel importante na economia do país. Serão necessários, nos próximos 10 anos, investimentos de cerca de 400 bilhões de reais no setor elétrico. Ao perseguirmos a governança, a estabilidade regulatória e jurídica, a previsibilidade, sempre em nome do interesse público, poderemos contar com um mercado mais competitivo, com mais investimento e com melhores serviços prestados à população. Uma economia no fim do mês para famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Você sabia que existe uma tarifa social de energia elétrica que pode dar descontos no valor da conta de luz? Confira na reportagem. Ferro de passar roupa, geladeira, televisão, micro-ondas, aparelho de som. A casa de Dona Vera tem todos os utensílios domésticos da maioria dos lares brasileiros. A diferença é que, para utilizá-los, ela recebe um desconto de quase 50% na conta de luz. Dona Vera é uma das beneficiárias da tarifa social. Eu fico pouco tempo em casa e a conta de energia vinha muito alta. Eu costumava pagar R$ 80, agora pago R$ 37. O tamanho do desconto da tarifa social na conta de luz varia entre 10% e 65%. Depende do consumo das famílias. Para conseguir o benefício, é preciso se enquadrar em algumas condições. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para solicitar o benefício, basta comparecer a um centro de referência de assistência social. Dona Vera fez todos os passos e conseguiu economizar cerca de R$ 40,00 por mês. Dinheiro que ajuda bastante no orçamento doméstico. Compre as coisas para o meu filho, bolacha, roupa e ajuda também no final do mês, né? O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri